Julgue a seguinte afirmativa como certa ou errada. Considerando a sucessão presidencial de Dutra, Getúlio Vargas vence facilmente as eleições, com ampla maioria, consagrando nas eleições de 1950 o início da bem-sucedida dobradinha PTB-PSD. A afirmativa está certa ou errada? Errado. Embora não tenha aderido oficialmente, o que torna a afirmativa errada, setores do PSD e do UPC, contrariando a orientação desse partido, apoiaram a candidatura de Vargas. No dia 3 de outubro de 1950, compareceram às urnas 8.250.989 eleitores. Vargas obteve uma vitória maiúscula, quase alcançando a maioria absoluta com 3.849.040 votos, 48,7%. Eduardo Gomes ficou bem abaixo, com 2.342.384 votos, 29,6%. E Cristiano Machado não passou de um distante terceiro lugar, com 1.697.193 votos, 21,5%. O quarto candidato, João Mangabeira, teve uma votação simbólica, 9.466 votos. O número de votos anulados foi 145.473, enquanto 211.433 eleitores votaram em branco. A grande votação alcançada por Vargas pode ser explicada não apenas pelos votos escolhidos junto aos eleitores do PTB e do PSP, mas também porque muitos setores do PSD orientaram seus eleitores para apoiá-lo. O processo de esvaziamento eleitoral da candidatura de Cristiano Machado ficou conhecido no jargão político como cristianização. Getúlio recebeu ainda os votos de parcela expressiva dos eleitores comunistas, que não atenderam à orientação dos dirigentes do PCB para que votassem em branco. Julgue a seguinte afirmativa. Embora tenha recebido considerável apoio do PSD, nas eleições de 1950, Vargas concedeu pouco espaço a esse partido em seu governo. Após longas negociações, Horácio Laffer foi o único ministro da legenda, assumindo a pasta do trabalho. Essa afirmativa está certa ou errada? Errada. Ao contrário do que diz a afirmativa, o PTB, partido de Vargas, assumiu apenas o ministério, exatamente o do trabalho, cujo ministro foi o conterrâneo de Vargas, João Goulart. Mesmo com a candidatura oficial, grande parte do PSD apoiou formal ou informalmente Getúlio, que lhes retribuiu com as principais pastas de seu ministério. Horácio Laffer, na fazenda, João Neves da Fontoura, nas relações exteriores, Negrão de Lima, na justiça e Ernesto Simões, na educação. O PTB tinha apenas um ministro, o do trabalho, e o PSP ficou com o Ministério da Aviação e Obras Públicas. E a UDN, dissidente, ganhou também o ministro, João Cleófas, na agricultura, que apoiou Vargas e recebeu em troca seu apoio contra Agamemnon Magalhães, do PSD, para o governo de Pernambuco. Julgue a seguinte afirmativa. A aprovação do Código Eleitoral, em 1932, pode ser, de certa forma, uma resposta à conjuntura política de animosidade paulista contra o governo, que, perigosamente, contaminava outros estados. A afirmativa está certa ou errada? Está certa. Vargas, percebendo que a animosidade crescente de São Paulo contra as medidas intervencionistas tomadas pelo governo, viam contaminando outros estados, transigiu e buscou apaziguar os ânimos. Fez aprovar o moderno Código Eleitoral, fruto de quatro décadas da luta de Assis Brasil, então ministro da Agricultura, que o redigiu quase todo, que permitia o voto feminino e secreto e convocou eleições para assembleia constituinte ao final do ano.